O Ciclo PDCA de uma Auditoria Olá, bem-vindos a essa micro lição da série Auditorias de Sistemas de Gestão Essa é a pílula número 4, onde nós vamos falar sobre o Ciclo PCRA de uma Auditoria Planejar, Conduzir, Relatar e Acompanhar Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, fica o convite, se inscreva, assine o sininho Assim você será notificado, avisado quando de novas publicações E se curtiu o conteúdo, deixe seu like e também não esqueça de compartilhar Pode ser que essa micro lição seja útil para algum conhecido seu Quando a gente adapta o Ciclo PDCA, planejar, fazer, checar, verificar e agir Agir para melhorar, agir para corrigir a uma Auditoria A gente chega em alguma coisa que nós poderíamos chamar de PCRA Ou seja, uma equipe auditora, um auditor, ele vai planejar a sua Auditoria Ele vai conduzir essa Auditoria Ele precisa relatar os resultados dessa Auditoria E ele precisa também acompanhar, fazer o follow-up sobre as eventuais constatações Que foram detectadas nessa Auditoria A primeira etapa, então, o planejar Basicamente ou especialmente o que vai ser feito aqui Vão ser estudadas informações sobre a área, sobre o processo Ou sobre a organização auditada E isso pode se dar essencialmente com base em documentos Que você tenha acesso, que você consiga consultar antes da sua Auditoria Ou mesmo através de redes sociais, sites de informação, etc e tal Quais são as duas principais saídas dessa etapa de planejar? Uma trilha, a trilha vai conter essencialmente aquilo que você gostaria de verificar Para ter certeza que aquela área, que aquele processo ou que aquela organização auditada está conforme E, se o seu procedimento assim o exigir, uma lista de verificação com os pontos que você gostaria de verificar Essa, então, foi a primeira etapa, o planejar do PCRA Em seguida, você vai chegar no conduzir O conduzir é o showtime Aqui você vai ter a sua reunião de abertura Você vai ter a enorme, a grande, a principal atividade de coleta de evidências Você vai ter reuniões internas da equipe para discutir o andamento E você vai ter a reunião de encerramento com o auditado Onde você vai apresentar o seu feedback, o feedback da equipe As principais saídas em termos documentais, em termos de registros dessa etapa A gente pode dizer que seja uma lista de verificação preenchida ou a lista dos entrevistados Até para você ter evidência da quantidade que a sua amostra foi representativa Eventualmente, como a gente falou na etapa anterior, se uma lista de verificação faz parte dos seus registros Essa lista de verificação também preenchida e, acima de tudo, as suas constatações e as suas conclusões Que são os dois principais produtos de uma auditoria Na etapa relatar, naturalmente, a principal saída é o seu relatório de auditoria Inclusive, se a gente lembrar da etapa anterior Aqui nesse relatório vão estar registrados, vão estar sumarizadas Todas as constatações e todas as conclusões da equipe A última etapa, a etapa do acompanhar, o que está incluído aí Essencialmente é a avaliação da implementação e da eficácia das ações corretivas Que foram implementadas pelo auditado como consequência da sua auditoria Nunca se esqueça, lembrando até daquele velho ditado do programa do Chacrinha O Chacrinha dizia que o programa dele só acabava quando terminava Um ciclo de auditoria, ele só estará completo Depois que nós fizermos o acompanhamento, a confirmação da eficácia das ações corretivas Espero que esse conteúdo tenha sido útil Fica aqui mais um convite, visite a nossa plataforma, atsg.online Lá você encontra diversas trilhas acreditadas de formação para profissionais de sistemas de gestão Bem como módulos isolados De duas famílias especialmente Uma que a gente chama de desenvolvimento contínuo de curta duração Tem vários módulos interessantes lá E uma outra que a gente tem chamado de tópicos avançados em sistemas de gestão Aqui estão as nossas redes sociais Vai ser um prazer contar com você, nos acompanhando por lá também Essa é a maneira de nós materializarmos essa nossa crença De que o aprendizado é por e para toda a vida Muito obrigado, nos vemos por aí